Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. O vídeo é muito rápido, então eu vou pedir para você ter paciência, assistir até o final, porque vai valer a pena. Hoje, se ainda tinha alguma dúvida nos teus olhos ou no teu entendimento, que você não via, não entendia por que o marxismo também é uma heresia, hoje você vai entender. Então, por favor, assista o vídeo. Gente, dia 30 agora nós vamos fazer um sorteio, que é o jeito de nós retribuirmos a gentileza de todos os inscritos no canal do Apoia-se do CACP. Então, para aqueles inscritos, nós iremos sortear uma belíssima Bíblia Apologética com Apócrifos e três kits de livros do CACP. Pastor, eu quero participar. Vai lá, se inscreva, faz lá uma contribuição mensal que não lhe seja penoso e participe aqui do nosso ministério. Seja nosso colaborador e intercessor, porque eu não quero que você só se inscreva e faça uma contribuição. Eu quero que você ore por nós. Nós precisamos da sua oração, nós precisamos da sua ajuda e você é aquele que nos mantém tanto apoiando financeiramente quanto em oração e intercessão. Também, pessoal, baixe o aplicativo do CACP, gratuito para você aí no seu celular. E no final do vídeo, se você gostou, dê o like. Se não gostou, o dislike também é muito bem-vindo. Eu vou mostrar aqui agora, e isso aqui é muito sério, um vídeo que está circulando nas redes, já conferi, é factual, onde o pastor que fez a campanha do candidato da esquerda, o senhor Lula, ele então, agora, com a vitória do seu candidato, ou suposta vitória, porque nós não temos certeza, já que não pode ser conferido, ele vai dizer, então, qual é o projeto para atacar a igreja, para destruir a igreja e para dominar a igreja? Eu vou soltar o vídeo, porque se eu falar, apenas replicar o que ele disse, talvez você que está aí me assistindo não vai acreditar. Então, escuta o que eu vou publicar aqui para você, analisa bem o que ele disse e veja se marxismo não é uma seita e se falar de política também não tem a ver com apologética. Olha aí, acompanhe comigo. Mas também vamos dar para ela políticas públicas. E o que isso vai dar para o presidente Lula e para o governo da esquerda, para nós todos? Nós não seremos mais reféns de Malafaia e de Macedo, porque nós vamos ter metade das igrejas evangélicas no Brasil alcançadas por políticas públicas e, através disso, também, fazer com que elas conheçam também uma palavra de libertação da mentira do fascismo. Como? Criando escolas progressistas de pastores em todo o Brasil. Não tem as escolas que nos fazem? Leva os pastores lá? São Paulo, Campinas, Curitiba, enfim, Rio de Janeiro. Fazemos números, se não vamos nas cidades, começa nas cidades, depois vai para as regiões, vai para os estados. Primeira escola de teologia e tal, tal, tal. Às vezes, evitar de usar um nome progressista, traz a primeiros pastores, para depois você falar a mensagem que precisa se falar, porque qualquer frase assusta. Gente, isso aqui é um escárnio. Esse cara não podia ser chamado de pastor. Isso que ele colocou aí é algo deplorável. Esse tipo de coisa é maligno. Ó, vou te explicar. Quando ele fala transformar a igreja em progressista, porque uma coisa é ele, através de projetos, mostrar para a igreja que o candidato da esquerda não é ruim. Isso é uma coisa normal. Faz bem se ele fizer isso. É normal. Se o político quer mostrar que ele não vai fazer mal para a igreja, que ele quer fazer parcerias, que ele quer, sabe, ele não quer atrapalhar. Ótimo. Ótimo. Ok. Agora, o que ele está falando? Que a esquerda, que levou uma bordoada dos evangélicos nas últimas eleições e realmente a aversão pelo marxismo e pela esquerda cresceu muito dentro da igreja, tanto que 70, 80% não votou na esquerda e não vota na esquerda, porque já entendeu o satanismo que está por trás da esquerda e eu aqui já fiz outros vídeos explicando por que que o marxismo é satanista. Depois eu coloco aqui no final desse para você assistir caso você não tenha assistido e não tenha entendido. Quando ele fala de escolas progressistas, então o que ele quer fazer? Ele quer libertar a igreja do fascismo. E o que ele chama de fascismo? Fascismo, para ele, é uma igreja que não aceita aborto, é uma igreja que não concorda com a ideologia de gênero, é uma igreja que não aprova a liberação das drogas, essa pauta moral da esquerda que na verdade é imoral, indecente, corrupta, por isso que o pessoal do L, bandido, traficante, gente da boca de fumo, é que comemorou muito efusivamente a vitória do seu candidato, por que? porque eles querem isso, obviamente que a igreja de Jesus, os cristãos de verdade, não vão apoiar esse tipo de coisa, não vai apoiar aborto, não vai apoiar liberação das drogas, não vai apoiar casamento de pessoas do mesmo sexo, é óbvio que a igreja não vai apoiar banheiro unissexo e etc, a igreja não vai apoiar essa pauta progressista, eles querem pegar os pastores, trazer a teologia progressista, ou seja, que é a teologia liberal, e vai fazer então que as igrejas aceitem homossexuais, aceitem pessoas envolvidas com as drogas, não que nós não aceitamos no sentido de recebê-las, mas nós recebemos essas pessoas e mostramos para elas que Jesus quer libertá-las, e discipulamos essas pessoas e milhares delas têm se libertado disso, não que a igreja não receba, mas o que eles querem é transformar isso em algo normal na cosmovisão da igreja, eles querem destruir a igreja de Jesus, o Grant ele dizia o seguinte, antigamente você fazia a luta de classes, então havia o proletário e havia o patrão, então era só você fazer o burguês se render ao proletário e estava tudo liberado, e estava tudo resolvido, e aí você fazia a revolução comunista, Karl Marx morreu dizendo que uma hora o proletariado ia derrubar os burgueses, por isso a Marilene Chaui disse, eu odeio a classe média, porque o comunismo não quer ninguém prosperando, ele quer todo mundo na miséria, porque para você resolver a miséria de um país, você tem que ter gente rica no país, quanto mais gente rica, gente empresária, empreendedora você tem num país, mais você tem prosperidade a toda nação, o Max Weber já viu isso no ética protestante e o capitalismo, então nós entendemos como protestantes que o capitalismo, a questão meritória, trabalho, etc, é o melhor para a sociedade, não é perfeito, mas é o melhor, então qual é a ideia deles, presta atenção nisso, qual é a ideia deles, dizia Grant, você precisa fazer a revolução, não vai acontecer mais entre proletariado de burguês, por quê? Porque vários proletários se tornaram pequenos burgueses, é o cara que abriu um lanchinho na esquina, é o cara que vende sorvete, é o cara que faz artesanato, então não são grandes proprietários, não são grandes burgueses, não é uma empresa como a Coca-Cola, mas o cara vende juju, 10 mil juju por mês, juju é aquele sorvetinho chup-chup, então esse pequeno vendedor, que é um proletário, mas não é um proletário na visão marxista, mas também não é um burguês de acordo com Marx, é algo que o Marx não previu na época dele, no século XIX, aí o Grant veio e disse, olha, o negócio é o seguinte, não dá mais para fazer a guerra de classes com relação a burgueses e proletariados, então vamos ganhar as escolas, vamos ganhar a redação dos jornais, revistas, televisão, e é o que eles estão fazendo, as faculdades, escolas, mídias de jornais, é tudo gente de esquerda, então eles entraram por esse meio, agora eles estão adaptando uma etapa a mais, não, eles entenderam que não basta ganhar, as redações dos jornais, os diretórios de faculdade, as redes de comunicação, eles querem agora colocar os seus tentáculos dentro da igreja, e esse pastor endemoniado aqui, esse filho de Belial, ele fala justamente isso para a liderança do PT, e dinheiro, trilhões eles têm para isso, vamos imaginar que eles não roubem um centavo daqui para frente, o que eles já roubaram, já tem suficiente para fazer e aplicar o plano deles, então gente, nós precisamos acordar na nossa igreja, no discipulado da pessoa que já está entrando para a igreja, nós colocamos algumas questões doutrinárias, e o marxismo está lá ensinado como algo inadequado ao cristão, então na nossa pequena igreja, a pessoa no discipulado ela já aprende que ela como cristão não pode ser de esquerda, não pode ter essas ideologias, não pode ser a favor de aborto, e nós mostramos na bíblia, fazemos o catecúmeno adequadamente, porque essa é a única solução, de protegermos a igreja, discipularmos, doutrinarmos, e mostrar a verdade para as pessoas, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, então, gente, eu estou aqui dando alerta para você ver como é que a coisa é feia, é vil, é baixa, eles querem agora estender os seus tentáculos, inclusive, tem uma notícia aí na mídia que o PT quer abrir igrejas, igrejas dele, PT, imagine você, um partido político que quer ter igrejas, pastores ligados ao partido, são financiados pelo partido para transformar os crentes em curral eleitoral, eles acham, acham na cabeça esquizofrênica deles, mentecaptas deles, que nós apoiamos o Bolsonaro, porque nós somos, o Bolsonaro fez uma lavagem cerebral na nossa cabeça, não, nós apoiamos o Bolsonaro, não é porque ele é evangélico, pelo contrário, ele é católico, mas por causa da pauta dele, e do compromisso com aquilo que nós acreditamos ser valoroso, então nós apoiamos, e se tiver outro candidato que vai defender essas pautas, a gente apoia, obviamente que a esquerda não pode fazer essa, apoiar essa pauta, porque é ideologicamente antagônica ao que ela acredita, ou seja, aquela carta, viu bobinho que acreditou, aquela carta que o Lula fez aos evangélicos, foi conversa para a boi dormir, está aí a prova, porque se aquela carta, que ele fala que não vai fazer aborto, que ele fala que não vai apoiar ideologia de gênero, ele nega todas as pautas do PT, se aquilo fosse verdadeiro, para que que esse, esse indivíduo aqui, ia querer doutrinar marxistamente, ia querer doutrinar ideologicamente a igreja de Jesus, é óbvio que aquilo tudo era mentira, porque senão ele não estaria falando isso, então, amados, acordemos, porque o que esse filho de Belial disse, é exatamente o que eles estão já trabalhando e fazendo para a igreja ou contra a igreja, que nós possamos estar atentos, porque realmente tempos difíceis e de perseguição assumida virá sobre a igreja, que Deus tenha misericórdia de nós, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. tchau, tchau. tchau, tchau, tchau. tchau. tchau, tchau. Obrigado.